Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com o nosso treinamento avançado de batalha espiritual em vídeo-aulas. Este é um dos nossos 20 vídeos principais de treinamento. Espero que você esteja aprendendo bastante, esteja gostando. E eu quero te lembrar que nós estamos sempre à disposição para esclarecer dúvidas, mas sempre lembrando que, ao se tratar de um mundo espiritual, lidamos com seres invisíveis, seres eternos, seres covardes, vingativos, que são os demônios. E é muito difícil sistematizar uma linha de pensamento em determinados assuntos. A nossa base, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada, por isso eu uso bastante versículos nos meus treinamentos e vou usar ainda mais nos próximos, conforme o assunto for aprofundando. No entanto, esteja sempre livre, como sempre digo, a analisar tudo e reter o que é bom. Guarde para você aquilo que você achar que é de Deus, o que é útil, e assim o seu ministério vai ser benção, vai ser bem sucedido. Nesse treinamento, hoje, vamos falar sobre os espíritos malignos e como eles acessam a mente humana. Nós já começamos a falar sobre isso em um vídeo anterior, mas agora o assunto vai ficar um pouquinho mais profundo. Então, vamos prestar atenção nisso daí. Esse desenho que estou usando aqui, para mim, é um desenho que tem um significado muito importante. Ele é usado para falar sobre neuroassociação, sobre como nós associamos as situações mentais que vivemos em relação ao passado e ao presente, trazendo sentimentos e sensações ao corpo. Mas, esquecendo um pouquinho a neuroassociação, vamos falar sobre mentes vulneráveis. O que são mentes vulneráveis? São mentes abertas à facilidade da manipulação, do governo, do acesso de demônios. Então, que tipo de mente eu diria que é uma mente vulnerável? Primeiramente, é uma mente sem fé. Por que nós sabemos, de acordo com a Bíblia, que sem fé é impossível agradar a Deus? O universo é regido por duas forças. Qualquer outra força está abaixo do mover dessas duas forças, que é o medo e a fé. O medo nada mais é do que a fé, ao contrário. O medo nada mais é do que a fé infernal. Quando você chega num médico, por exemplo, com uma dor de estômago, e aquele médico diz, olha, isso daí pode ser um tumor, pode ser um câncer. Naquele momento, você se enche de medo. Na verdade, você se encheu de fé no câncer. E acaba dando espaço para se materializar essa doença dentro de você. Então, uma mente sem fé, ela está extremamente aberta a uma manipulação, a um governo de demônios. Também uma mente sem a palavra de Deus. E estou falando também de muitos cristãos, porque eu sou do tempo em que se dobrava joelho para orar dentro da igreja, e do tempo em que nós liamos muito a Bíblia. Líamos, estudávamos, meditávamos. Hoje, conhecemos uma geração evangélica, uma geração gospel, de que muitas igrejas, a maioria delas, eu posso dizer, porque viaja muito pelo país, a maioria das igrejas não tem compromisso com a palavra, com a velocidade da palavra. Se você for pedir para alguém explicar a Bíblia hoje, as pessoas têm dificuldade, elas têm facilidade de soletrar versículos isolados como mantras, como palavras proféticas, mas não conhecem a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos direciona, é ela que nos lava. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E sem o Espírito Santo, porque o Espírito é quem ajuda o homem, dando orientações acerca do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Uma pessoa sem fé, sem a palavra e sem o Espírito Santo, sem dúvida, ela é um carro desgovernado, pronto para ser dirigido por qualquer força maligna, por qualquer demônio. Se você não tem fé, corra atrás do prejuízo, vai buscar o aumento da sua fé através da oração, ouvindo pregação, ouvindo louvor, ouvindo adoração, ouvindo principalmente a palavra de Deus. E, se você não lê a Bíblia, passe a ler e estudar de verdade, e busque uma experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus. O governo da mente é através dos medos. Olha para a nossa próxima figurinha. Os medos deixam as pessoas expostas a manipulações, pressões psicológicas, chantagem emocionais. O diabo cria sistemas para manipular mentes através desses medos. Então, uma maneira que eu tenho para exemplificar o Espírito do medo, é como uma voz que vem de um lugar nenhum, uma voz que vem do invisível, uma voz que vem do além, dizendo para você coisas que talvez nunca vão acontecer, mas ela antecipa uma atitude negativa na sua mente. É como uma pessoa que está caminhando em direção ao fim de uma estrada para buscar lá no fim da estrada a solução para um problema, mas no caminho aquela voz diz, olha, lá no fim da estrada tem um monstro, lá no fim da estrada tem um desafio que você não vai vencer, lá no fim da estrada tem uma oposição. Então, esses medos vão gerando na mente da pessoa pensamentos negativos, pensamentos duvidosos, crises, sensações que vão afastá-la de alcançar o sucesso, a bênção, a vida abundante. Por isso, sem dúvida alguma, uma pessoa que tem medos, ela é manipulada, ela é governada por demônios. Talvez essa pessoa não fique possuída por demônios. Nem precisa, porque o fato dela ter uma vida de fracasso, uma vida de tragédia, já é exatamente aquilo que o diabo busca. Em segundo lugar, o diabo opera na mente de pessoas através de emoções negativas. O que seriam essas emoções negativas? Qualquer pensamento que é somado a uma emoção, repetindo, vamos lá, qualquer pensamento somado a uma emoção, para por aí, depois a gente lê o resto junto. O que é um pensamento somado a uma emoção? Um pensamento somado a uma emoção é quando não é apenas uma imagem mental, não é apenas uma imaginação, é uma sensação, um sentimento. Como, por exemplo, quando eu digo para você o que a palavra paz significa para você? O que você sente quando eu pergunto sobre aniversário? Qual foi o dia mais feliz, qual foi o dia mais triste da sua vida? Veja que essas perguntas que fiz, podem estar gerando, nesse exato momento em você, sensações, porque são pensamentos conectados a emoções. Agora que você entendeu o que eu acabo de falar, vamos ler novamente o texto. Qualquer pensamento somado a uma emoção, pode se transformar em atitudes poderosas, sejam elas positivas na parte de Deus ou negativas na parte do diabo. O diabo explora este tipo de pensamento através de raiva, ira, vingança, insegurança, tristeza, mágoa, insatisfação, frustração, desconfiança, inveja, ciúme. Então, todos esses sentimentos que eu acabei de citar, estão acompanhados de ações. E todos esses sentimentos que estão acompanhados de ações, começaram com um pensamento ligado a uma emoção. Um pensamento ligado a uma emoção pode ter sido uma raiva, a raiva de alguém, a ira, um desejo de vingança por causa de algo que você experimentou, a insegurança, uma tristeza, uma mágoa, uma insatisfação, frustração, desconfiança, inveja, ciúme, e etc. Em terceiro lugar, como um demônio pode governar a mente de uma pessoa? Através de vícios. Os vícios começam na mente. Veja a nossa foto aqui. Tudo começou na mente dessa pessoa. E como os vícios, eles abrem espaço mental para manipulação de demônios, os vícios removem a capacidade de concentração e de autocontrole de um ser humano. Quem não governa suas emoções e vontades, também não governa o seu pensamento. Alguns exemplos aqui, vícios de álcool, droga, cigarro, internet, facebook, whatsapp, paixões cegas. Eu falo do celular na mão, agora mesmo eu estava dirigindo o meu carro e quase sofri um acidente. Uma pessoa que entrou na minha frente com o carro, quando eu fui ver, ela estava digitando no celular enquanto dirigia. Veja, ela chegou próximo da morte e quase me levou junto com ela porque está sendo manipulada por um vício. Ela não é capaz de deixar o celular durante 10 minutos para dirigir o seu veículo. A sua mente está sendo governada. A sua mente está sendo manipulada. Então, quando olhamos para uma figura como essa, dificilmente nós vamos associá-la ao uso de uma internet. Mas qualquer tipo de vício, qualquer tipo de vício, ele está acompanhado de uma influência maligna. Existe um demônio junto com o viciado. Quarto tipo de mente exposta, quarto tipo de mente aberta para uma manipulação mental são mentes fracas ou a fraqueza mental. O que é a fraqueza mental? Uma pessoa com mente fraca faz valer o ditado conhecido por todos nós, mente vazia é oficina do diabo. Essa é a maior verdade. E o que seria uma mente vazia? Quero falar sobre isso porque isso pode estar acontecendo com você que está assistindo o vídeo ou algum amigo, algum discípulo, algum conhecido que você vai poder alcançar com treinamento falando para essa pessoa ou até indicando esse treinamento individual para que ela venha adquirir e passar por esse treinamento. Vamos lá. Exemplos de mente vazia. Uma pessoa com dúvidas. A dúvida, ela é o oposto da fé. Uma pessoa com confusões mentais, com crises psicológicas. Uma pessoa que uma vez pensa uma coisa, outra vez pensa outra, está sempre confusa. Pessoas com falta de foco, que um dia querem uma coisa, no outro dia querem outra e nunca sabem o que querem de fato. Uma pessoa sem sonhos. Porque os sonhos, eles nos dão uma direção para caminhar. E quando sonhamos, se somos cheios de Deus, sonhamos os sonhos de Deus. Pessoas com baixa autoestima, que vivem se achando feias, se achando burras, se achando incapazes, se achando fracas. Pessoas com sentimentos ruins, seja qual for o sentimento, eu falei sobre alguns na imagem anterior. Uma pessoa com identidade indefinida, que não sabe exatamente quem é. Vou falar sobre identidade, vou te dar alguns exemplos da Bíblia. Um deles é Moisés, que havia sido chamado por Deus, numa experiência tremenda diante de uma sarsa ardente. E quando Deus diz para Moisés, olha, eu sou Deus, eu estou contigo, eu vou te levar para fazer uma libertação de uma grande multidão. Moisés diz assim, mas quem sou eu? Então ele não tinha uma identidade. Deus tinha acabado de falar que ia usá-lo. Outro exemplo é Gideão, que o anjo aparece para Gideão, quando ele está malhando o trigo no lagar. E o anjo diz, olha, eu vou te usar como um grande libertador, como um grande guerreiro. E Gideão diz, mas quem sou eu? Se eu sou de uma família pobre, de uma tribo pobre, a tribo mais pobre que tem. Então ele tinha dificuldade de entender a identidade dele em Deus. Quando nós sabemos quem somos em Deus, não existe crise, não existe dificuldade, não existe ameaça, não existe dúvida, não existe medo, que nos impeça de estabelecer uma vida de sucesso em Deus. Porque não é a circunstância que nos governa, mas quem nós somos e quem ele revelou que somos. Outro exemplo de pessoa fraca mentalmente, e eu posso dizer que a grande maioria das pessoas se enquadra aqui, são pessoas carentes emocionalmente. É por conta de carência emocional que jovens se entregam sexualmente antes da hora. É por conta de carências emocionais que pessoas se entregam à droga, à prostituição, ao crime, se envolvem com grupos revolucionários. É por conta de carência emocional que os filhos vão embora de casa. A maior parte dos pecados da humanidade se iniciam por isso aqui, carência emocional, que também é mente fraca. Uma pessoa carente emocional também é conhecida como uma pessoa órfã, porque não conheceu a paternidade de Deus. Porque uma vez que ela conhece Deus como pai, ela já não é mais carente, porque em Deus ela tem tudo o que precisa. Também temos o exemplo de fraqueza mental do desespero, seja qual for. Quando estamos desesperados, estamos descontrolados. E quando estamos descontrolados, a nossa mente está aberta para manipulação de demônios. Tudo bem até aí, né? Vamos lá. Agora o assunto vai ficar bem mais profundo. E eu peço que você ouça essa parte, assista essa parte com muita sabedoria. Número 5 Psicosomatismo Também conhecido como doenças psicossomáticas. O que seria uma doença psicossomática? Você já ouviu falar de doenças que começam na mente e atingem o corpo? Olha aqui comigo na setinha. Eu vou ler alguns exemplos de exemplos de doenças comprovadas pela ciência que começam na mente e vão para o corpo. Timidez e nervosismo. Você já percebeu que uma pessoa tímida muitas vezes fica com a pele vermelha, começa a suar frio, começa a tremer. Veja bem, um problema na mente atingindo o corpo. Algumas vezes a pessoa tem problemas estomacais, problemas de vômito, diarreia, simplesmente porque estão passando por uma crise emocional, passando por dias difíceis, passando por uma situação de dúvida, de tragédia, de perda. Então tudo começou na mente. Mais um exemplo, dores de cabeça, cefaleias. Muitas vezes você vai no médico, o médico diz, olha, você precisa tomar um calmante e essa dor de cabeça vai passar. Então começou na mente. Um aperto no peito, aquele famoso aperto no peito, aumento de batimento cardíaco. Às vezes você está com o seu coração acelerado simplesmente por conta de um pensamento. Ok? Vamos lá, você vai entender por que eu estou falando isso. Pessoas estão depressivas, não conseguem sair da cama, o corpo fica fraco por conta de algo que começa na mente. Problemas endocrinológicos, pessoas que engordaram demais ou emagreceram demais por conta de um problema psicológico também. Estou te dando exemplos que você já deve ter ouvido ou visto por aí. Mudança de comportamento, alguém que simplesmente fica violento porque ouviu algo e porque pensou algo. Então, um pensamento que gerou um comportamento. Tudo isso aqui, inclusive os próprios vícios, vão começar com um tipo de pensamento. Algum tipo de pensamento acompanhado de um sentimento que vai gerar ações físicas. O que vai confirmar o que eu já te falei e vou continuar falando. Todo pensamento vai gerar um sentimento que vai gerar um comportamento. Agora, se um pensamento gera um sentimento e um comportamento físico, quem gera os pensamentos, na maioria das vezes, é o demônio. Vamos para a nossa foto aqui. O demônio manipula as pessoas através de pensamentos. Tudo começou na mente e se tornou corpo. Você alguma vez já assistiu algum filme na televisão em que o herói atacou o vilão ou que o vilão atacou o herói e quebrou o braço dele de uma maneira bem assustadora e apareceu o osso. E naquele momento que o braço foi estraçalhado, você automaticamente segurou o seu braço como se estivesse sentindo dor junto com o filme. Vou te dar um outro exemplo. Alguma vez você viu alguém chupando um limão. Imagina essa cena agora. Imagina que eu estou aqui na sua frente chupando um limão e me saboreando daquele limão bem azedo. Está imaginando? Imagina. Eu vou até fazer um barulhinho. Imagina que eu estou chupando esse limão. Nesse exato momento é bem possível que a sua boca aí do outro lado esteja cheia de água. Por que isso acontece? Porque o seu cérebro, a sua mente se confundiu. E o seu cérebro mandou uma informação para o seu corpo dizendo atenção eu estou chupando limão eu estou com ácido na boca e eu preciso de saliva. Veja bem quem estava chupando limão era eu mas quem sentiu a boca cheia de água foi você. Porque a sua mente gerou um movimento no seu organismo no seu corpo. O mesmo aconteceu no filme quando aquela ideia de um braço quebrado confundiu o seu cérebro e fez você pensar que o seu braço estava sentindo dor. O nome disso é psicosoma. A palavra psico que significa mente e a palavra soma que significa corpo. Por isso psicosomatismo é qualquer tipo de movimento ou ação física que se origina na mente. a medicina vê isso pela área da doença. Agora nós estamos trazendo isso para você em primeira mão ninguém mais fala sobre isso em batalha espiritual é uma revelação que Deus tem nos dado e graças a Deus acredito que isso vai espalhar por aí. Vamos falar sobre o psicosomatismo na área espiritual porque se nós entendemos que um pensamento gera comportamento se nós entendemos que o corpo é afetado diretamente pelo que há na mente e se nós entendemos que os espíritos malignos têm acesso à mente ou ao ser humano nós entendemos que os demônios podem manipular pensamentos e manipular o corpo físico. Faz sentido para você? Então eu vou aprofundar mais ainda agora. O que é uma incorporação ou uma possessão maligna? Uma incorporação ou possessão maligna nada mais é do que um processo psicossomático em estágio avançado Pausa por aqui O diabo ele conseguiu trabalhar de uma maneira tão completa na mente da pessoa que agora ele consegue se mover através dos braços da pessoa ele consegue falar através da voz da pessoa ele consegue ver através dos olhos da pessoa Então a possessão nada mais é do que um processo psicossomático em estágio avançado sendo a opressão um estágio intermediário do mesmo porque o que seria a opressão? Opressão é quando uma pessoa está sendo manipulada pelas vontades do demônio sem estar possivelmente incorporada Então aquela pessoa que de repente fica triste de repente fica com ódio de repente está com vontade de se prostituir de repente está com vontade de cometer um adultério de repente está com vontade de se matar ela começa a mudar a aparência que se veste mal e destrói o seu próprio corpo ela não está incorporada mas ela está oprimida a opressão é um estágio intermediário até a incorporação e tudo isso eu fui bem claro tenho certeza que não tem como duvidar do que eu estou te ensinando tudo isso começa com manipulação mental e aí nós voltamos pra cá para o cavalinho tudo bem então agora nós estamos chegando no final desse desse vídeo e eu quero só te dar mais uma orientação aqui importante sobre o nosso grupo do whatsapp quando você adquiriu esse treinamento você adquiriu também o direito de participar da nossa aliança de guerra o que é aliança de guerra aliança de guerra é um grupo no whatsapp onde todas as pessoas que estão fazendo ou fizeram esse treinamento vão poder ali conversar trocar experiências trocar informações trocar figurinhas orar uns pelos outros traçarem pautas de batalha espiritual e muitas coisas que podem acontecer no poder desse relacionamento dessa aliança que está sendo moderada por mim eu estarei no grupo outra coisa que vai acontecer ali é que vocês vão pedir material e eu pessoalmente tenho muito material de batalha espiritual inclusive muita apostila que nós vamos acumulando nesses anos todos não só o material escrito por mim mas material que nós ganhamos baixamos na internet e você vai ler claro que vai chegar a sua conclusão nem tudo que está escrito é coisa que nós queremos defendemos mas temos o direito de analisar tudo e riter o que é bom então esse grupo é muito importante que você participe se você não faz parte do grupo ainda está aqui o meu whatsapp pessoal 21996245227 você entra lá se identifica e eu vou te adicionar no grupo só vou estar adicionando no grupo pessoas que fazem o treinamento que adquiriram esse treinamento da maneira correta da maneira legal e algumas outras que serão convidados especiais meus como moderador do grupo então eu quero lembrar que esse treinamento é individual e que a participação no grupo é para apenas alunos que adquiriram o treinamento tá bom espero que você esteja aprendendo muito espero que você esteja gostando e qualquer necessidade que você tiver faça contato conosco tenha uma vida de oração tenha uma vida de fé uma vida de busca da palavra e do espírito santo cuidado com tanta impureza com tanto exagero que se ensina sobre guerra espiritual muita coisa dessa só serve para vender livro e mais nada o que precisamos é de uma autoridade legítima para tirar pessoas das garras do inferno das mãos do diabo Deus te abençoe tchau tchau